Deixa eu dizer que te amo Deixa eu ver em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, eu amo-te 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 Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Guerra de heróis, mares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal Peitos, patos, esportes, sonhos, semeando o mundo real Toda gente cabe lá, palestina, xangri lá Vendar e voa, vendar e voa, vendar e voa Lá o mundo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar Em todos os resas vão florenta enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para tanto ser Há um vilarejo ali Onde areja o vento Bom, na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, mares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal Peitos, patos, esportes, sonhos, semeando o mundo real Toda gente cabe lá, palestina, xangri lá Vendar e voa, vendar e voa, vendar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar E em todas as mesas vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Casa, barato, продa e voa, vendar e voa Para o mundo e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música E no meio de tanta gente eu encontrei você E no meio de tanta gente chata sem nenhuma traça Você veio aqui o que eu pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Nesse dia se encernei eu só fiz muito Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Eu fui destacudo agora dando errado pra mim Mas com você tá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca me amar Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar perdido, caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mas com você eu fico muito mais, muito mais, muito mais Mas com você eu fico muito mais, muito mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais 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 Não vá, não vá, não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Se ela me deixou a dor É minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tenho um outro bem Se ela me deixou a dor É minha dor, é de quem tem É o meu troféu, é o que restou É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços Ela não se aninha A dor, é minha dor Se ela me deixou a dor É minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tenho um outro bem Se nos meus braços Ela não se aninha a dor É minha dor Eu tenho a 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 minha dor É o meu lençol, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços Ela não se aninha a dor Ela não se aninha a dor É minha Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Em se ser feliz também Pois Depois de parar a madrugada Esperando por nada Te ajudar no chão Enquanto Subirá-se minhas costas Não me deram as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Quero que você seja melhor Tenho de ser melhor Com eles Os dois Já tivemos momentos Em espaços do nosso tempo Podemos brincar Foi bom Nós que temos histórias Pra ficar Na memória Eu preciso nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Pois Te aceitar Te aceitar Desfaz Trocar Seus letras De novo Pra quem Eu voltei Nós vamos ter Liberdade Para amar Para amar A vontade Sem trair Mais ninguém Quero que você seja feliz E Mas A minha estrada Corre pro seu mar Agora Vem pra perto Vem 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 Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida O que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Tchau, tchau, tchau Amém. Amém. Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então tenta e aceita eu Olha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Amanhece, amanheça eu Seja eu, seja eu, seja eu Me deixa, deixa que seja seu Então tenta e aceita meu corpo, seu corpo, meu corpo Deixa, eu me deixo Amanhece, amanheça Seja eu, seja eu, seja eu Seja que eu seja eu E aceita o que seja seu Então tenta e aceita eu Olha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Amanhece, amanhece, amanheça eu Amém. Beja eu, beija eu, beija eu me beija Deixa que seja ser Então me perdoe e receba meu corpo No seu corpo eu e meu corpo Deixa, eu me deixo A noite é que eu amanheço A noite é que eu amanheço Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu quiser te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não creio Tem nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Me faz cantar assim É, 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 é És o melhor e o pior de mim O meu tremor Meu que faz Vem me mudar Amém. 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 E sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada estrada, caminhada, pé de caminhão Seu horário não quer ser do aonde estou Enquanto escondo a minha olheira é pra colher amor Sala sem ela e sem janela em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem em minha direção Sala sem ela e sem janela em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem Xalalalalala 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 Ela vai voltar Em cada estrada, caminhada, pé de caminhão Seu horário não quer ser do aonde estou Enquanto escondo a minha olheira é pra colher amor Sala sem ela e sem janela em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem em minha direção Sala sem ela e sem janela em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem Quando eu perguntei Quando eu perdi Por que você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu estava feliz Que eu já acabei de percorrer É de moto que gravou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo o que você sempre quis. Você. Mesmo triste eu estava feliz. E acabei acreditando em mim. Eu não pensava em ter que conhecer você. Agora vem você dizer, amor, eu errei com você. E só assim pude entender que o grande mal que eu fiz foi a mim. Vem você dizer, amor, eu não pude evitar. Vem você dizer, amor, eu não pude evitar. E apaga a luz. Vem você dizer, amor, eu não pude evitar. Quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo o que você sempre quis. Eu era mesmo triste eu estava feliz. E acabei acreditando em ilusões. Eu não pensava em ter que esquecer você. Agora vem você dizer, amor, eu errei com você. E só assim pude entender que o grande mal que eu fiz foi a mim. Quando eu perguntei, ouvi você dizer, amor, eu não pude evitar. E aí, 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 amor, eu não pude evitar. sintomas de salvagem não pensarei porque eu te quero tanto bem aonde for não quer dom eu tomo conta de você mas te quero viver também então o tempo vai ser muito bem eu só quero que você caiba não me apagam porque eu te adoro cada vez mais eu só quero que você siga para onde quiser ficar muito bem te tomo, te tomo mais de saudade tô pensando em você como eu te quero tanto bem aonde for não quer dom eu tomo conta de você eu te quero viver também como o tempo vai e o vento vem só quero que você saiba que eu estou pensando em você te quero viver também como o tempo vai e o vento vem te quero viver também como o tempo vai e o vento vem vamos lá vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Por isso E aí 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 E aí